O que é a história de um homem que ainda jovem passou por uma mutação e treinamento para caçar monstruosidades? Esse é o seu ofício, essa é a sua obra e ele fará de tudo se pagar bem. As aventuras do personagem The Witcher foram contadas através de duas compilações de livros e cinco romances. O conteúdo foi traduzido para mais de 15 idiomas, o que promoveu a venda de milhões de cópias somente na última década. Sua mais nova saga é a série que finalmente chega a Netflix até o final de 2019. Gerald de Rivia é The Witcher, o mais popular de sua espécie. Um cara de quem todos desconfiam, porque nunca se sabe ao certo em que lado ele está na sua atual missão. Ou até mesmo quem contratou suas habilidades para enfrentar criaturas aterrorizantes. Como se isso não bastasse, Gerald prefere ficar de fora de qualquer tipo de debate político e permanecer neutro. Os bruxos atuam em sua terra chamada de O Continente, inspirado e sobretudo pela religião de povos eslavos anteriores ao cristianismo. Neste continente, que também incorpora elementos de outras terras e épocas, habitam humanos, elfos, gnomos e monstros. Cada raça defenderá seu espaço e território para demonstrar seu domínio sobre as demais. É nessa terra que Henry Cavill atuará como The Witcher. Como não ser o nosso Witcher ideal se um de seus primeiros trabalhos como ator foi sua participação na adaptação cinematográfica do livro O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas em sua versão de 2002. Em alguns de seus papéis mais famosos, ele é excelente no combate contra inimigos ultrapoderosos. Poderíamos passar muito mais tempo revisitando a carreira de Henry Cavill. Mas na saga The Witcher, existem dois personagens tão relevantes quanto o personagem principal. Estamos nos referindo a Jennifer e Ciri. Cada uma tem sua própria história e elas serão muito importantes para que Gerald encontre o caminho que o destino reservou para ele. Também serão responsáveis por mudar a percepção que as pessoas têm dele, enxergando-o como tão desumano quanto os monstros que perseguem. Jennifer e Ciri farão com que Gerald confronte o amor, a vida e a morte, à medida em que percebemos que, muitas vezes, os verdadeiros monstros somos nós, os humanos. Para muitos analistas, a personalidade de Gerald de Vivian representa o sentimento neoliberal e antipolítico que prevaleceu no final da década de 80 e início dos anos 90 na Polônia. Foi durante esse período que o país conseguiu se recuperar dos desastres sofridos na Segunda Guerra Mundial, quando, pasmem, aproximadamente 20% da população havia falecido e 80% de todos os edifícios principais eram destroços. Com isso, o povo passou a depender primeiro da Alemanha e depois da União Soviética, até decidirem migrar de um governo socialista para uma república capitalista. Frente a tantas mudanças, de fato, muitas pessoas não queriam saber de nada relacionado à política ou se mostraram dispostas a seguir outros caminhos. E como chegamos na Polônia? Bom, é hora de você conhecer Andrei Sapkowski, escritor nascido na Polônia em 1948. O criador da saga de Witcher estudou economia, mas o destino se encarregou de levá-lo à literatura. Assim, iniciou sua carreira na área de humanas como tradutor de diferentes tipos de textos, principalmente ficção científica. Falando nesse gênero, vale mencionar a revista polonesa Fantástica, fundada em 1982 e dedicada à ficção científica e fantasia. A revista publicou diversas obras de autores de renome, como Philip K. Dick e Tolkien, para citar alguns. Fantástica era, semelhante à revista Heavy Metal, uma publicação que apresentava contos em prosa e em quadrinhos. A revista lançou um concurso do qual Andrei participou, conquistando o terceiro lugar. Sua história foi publicada em 1986 e capturou imediatamente a atenção de leitores e críticos. O título da obra era The Witcher. O quão incrível é a mitologia do The Witcher? Bom, é de tamanha magnitude que Andrei até inventou uma palavra para batizar seu protagonista. Wietzmin é o termo polonês original que significa Witcher. Em português significa algo como bruxo. Essa palavra não existia em polonês e é uma derivação de Wietzma, ou bruxo. Andrei continuou enviando à revista Fantástica histórias sobre The Witcher, até que, eventualmente, surgiu o primeiro livro com as primeiras quatro aventuras originais. Essa publicação foi intitulada somente The Witcher. Esse livro e as edições de The Witcher publicadas na revista são objetos de desejo de muitos fãs. visitamos um site popular de leilão para investigar se ainda havia algum, e são muito, muito poucos. As primeiras publicações de uma história em uma revista, para depois colecioná-las em livros que reúnem essas aventuras, nos remete à trajetória escolhida pelos mangás, as histórias em quadrinhos japoneses. Por exemplo, também no ano de 1986, a revista Weekly Shonen Jump publicou um capítulo diferente de Sanseya, Cavaleiros do Zodíaco, a cada edição, os quais depois foram colecionados em diferentes volumes. O segundo livro que colecionou contos da saga The Witcher foi intitulado A Espada do Destino, e surgiu pela primeira vez em 1992. É importante esclarecer que estamos falando das edições originais polonesas, logo, o formato, data e publicações em outros países são diferentes. Em 1993, foi lançado O Último Desejo, incorporando não só as novas histórias, como também a coleção dos contos originais, deixando de fora apenas o caminho sem retorno, por se tratar de um prólogo. Fomos apresentados a Jennifer em O Último Desejo, através de um conto com o mesmo nome. Além disso, conhecemos também a Ciri no conto A Espada do Destino, também incluído no livro do mesmo nome. Com nossos três personagens principais reunidos, a etapa seguinte de Witcher, também conhecido como A Saga, foi narrada nos seguintes livros. O Sangue dos Elfos, em 1994, Tempo do Desprezo, em 1995, Batismo de Fogo, em 1996, A Torre da Andorinha, em 1997 e A Senhora do Lago, em 1999. Em 2013, foi lançado Tempo de Tempestade. Não se trata de uma continuação de seu predecessor, e sim uma compilação dos contos apresentados em O Último Desejo, servindo como uma ligação entre as duas primeiras compilações e os cinco livros da segunda etapa. Para esclarecer ainda mais, a primeira etapa conta com as histórias de A Espada do Destino e O Último Desejo. A segunda é composta pelos cinco romances subsequentes, conhecidos como The Witcher, a saga do bruxo Gerard de Rivia. Já Tempo de Tempestade se encaixa em ambas as etapas. A Polônia se viu fascinada por The Witcher, e esse delírio se espalharia para o mundo todo, especialmente na última década, com as primeiras edições traduzidas. Hoje em dia, as aventuras de Gerard já foram traduzidas para eslovaco, tcheco, dinamarquês, entre muitos outros idiomas. Era apenas uma questão de tempo até que as histórias fossem adaptadas para outras mídias. De 1992 a 1995, diversos contos foram adaptados para histórias em quadrinhos, e em 2001 e 2002, surgiu um filme e uma série de TV chamados de Exer. A equipe de produção da série, que está prevista para estrear em 2019, é liderada por Lauren Smith, que já trabalhou em outras megaproduções, Demolidor, Os Defensores e The Umbrella Academy. As peças que unem o enigmático Gerard e sua origem, tanto dentro quanto fora dos livros, estão encaixadas. Está tudo pronto para a próxima jornada ao continente, de mãos dadas com The Witcher e Henry Cavill. Bom, meus amigos, você acabou de assistir a um grande trailer de lançamento ou de filme já disponível na Netflix. E a gente tem uma grande novidade para você, é o seguinte, você pode, se você ainda não é cliente da Netflix, a gente está deixando no link da descrição desse vídeo, aonde você vai estar podendo ganhar um mês grátis para você estar, fazer a sua assinatura, e já assim de cara você ganha um mês grátis, e esses sucessos que a gente está deixando aí para você. Se você quiser também comprar o cartão, você já é cliente, quer comprar o cartão para você de R$40 ou R$70, também a gente vai estar deixando, a gente não tinha essa opção, agora está deixando aí para você também o link para você comprar esses cartões e estar tendo a sua Netflix aí a todo vapor. Um grande abraço e continue com a gente. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva, dê o seu like, acione o sininho, e você vai estar curtindo todos os lançamentos aí da Netflix. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho